Sabe quando você toca o teclado, mas você sente aquele somzinho xoxo, magro, sem graça? Eu vou te ajudar a resolver isso aqui, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como preencher qualquer música que você for tocar na igreja, usando o seu teclado, obviamente, porque eu só falo pra tecladiz, mas de uma forma muito simples, não com coisas mirabolantes. Fica aqui comigo até o final, porque eu vou te dar três dicas e cada uma delas vai ser valiosíssima. Mas antes da gente começar, eu preciso te dar um recado importante, inclusive vai fazer uma baita diferença na sua vida. É o seguinte, agora, nesse dia que eu tô gravando, é exatamente dia 29 de abril. Esse vídeo vai ficar aí por mais tempo, pode ser que você vai ver em algum outro momento, mas no próximo mês agora de maio, nos dias 22 a 25, vai rolar a Maratona Teclado 1 em 3. É um evento que eu faço 100% voltado pra tecladistas que tocam na igreja, mas estagnaram, ou então tecladistas que tocam em casa, mas tá sem direção, tá meio perdido, mesmo que você seja um iniciante, a Maratona é pra você. Eu vou te mostrar o caminho pra você tocar teclado na igreja com resultados de um ano de estudos em apenas três meses. Serão quatro dias de evento 100% online e gratuito. O link pra você se inscrever tá aqui na descrição. E aproveita que você vai dar uma corridinha aí na descrição, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like pra que esse conteúdo ajude mais pessoas. Vamos com tudo. Vem comigo aqui agora. Muitas vezes você pode ver tecladistas aí, até talvez você já me acompanhe, e você vê o som bem preenchido, aquele som presente, mas quando você vai tocar, você fala assim, pô cara, meu som não tá do mesmo jeito. Às vezes você toca lá, aí você fala, pô, mas tá muito simples, tá sem graça. Cara, tem como você resolver com três passos. O primeiro passo pra você resolver esse lance de preencher o som é explorando a região grave. E ó, antes de muita gente criticar, que muita gente já me criticou lá no Instagram, quando eu fiz um, inclusive se você não me segue, arroba tiagomacedo.tm, tá? Muita gente me criticou quando eu fiz um vídeo lá, falando sobre esse lance de explorar mais o grave. Aí tem muita gente falando, pô, coitado baixista, esse aí é só tocar sozinho. Fica aqui comigo, que eu vou te explicar exatamente como que você deve fazer pra explorar o grave. Mas o raciocínio por trás de você explorar o grave é o seguinte. Imagina que eu tô tocando uma música aqui, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Acorde simples, só tríade. Vem como em pentecostes, e enche-me de novo. Vamos colocar uma região pra baixo, uma oitava pra baixo. Em vez de eu tocar aqui, agora eu vou tocar aqui, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Consegue perceber a presença, ó? Vem como em pentecostes, e enche-me de novo. Agora eu vou explorar um pouquinho mais o grave aqui com a mão esquerda, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Olha a presença. Eu saí disso aqui, ó. Xoxo, magro, e vim pra cá, ó. Consegue perceber a presença? Eu não tô fazendo nada de mirabolante, eu só mudei a região. E na última vez, eu mudei também o acorde que eu faço com a mão esquerda. E eu vou te explicar aqui agora. Presta atenção. O que que eu acabei de fazer? Eu primeiro peguei a região mais aguda, e eu utilizei o acorde fechado. O acorde fechado é quando você pega a primeira e a quinta do acorde, beleza? E aí, quando eu mudei a região fazendo o mesmo tipo de acorde, já deu uma baita diferença. Agora, por que que quando eu desci mais uma oitava, eu não fiz o acorde fechado? Por conta disso. Olha o tanto que o som embolou, ó. Quando eu pego e faço o acorde aberto, ó. Se liga só aqui, ó, na minha mão. Eu tenho a presença do grave, mas sem embolar. Se eu coloco a quinta aqui, ó, já vai ficar muito embolado. Então, quando você for explorar bem a região mais grave aqui, você tem que tomar esse cuidado. Se você tiver muito na região grave, faz o acorde aberto. O acorde aberto, se você não sabe, é só você pegar a primeira nota do acorde, que é a tônica, e tocar ela de novo aqui na frente, tá? Simplesmente oitava. Agora, por que que o grave ele é tão poderoso? E como que você deve utilizar nas situações da igreja? Presta atenção. Eu gosto sempre de usar de exemplo, carro de som. Já viu aqueles carro de som que o cara coloca lá um monte de subwoofer e tem tanto grave lá que até bate o porta-mala, bate o grave, sabe? Provavelmente na sua cidade você já viu alguém desse aí. Não vou julgar, tá? Mas o lance é o seguinte. Percebe que o grave desses carros de som espalham muito. Só que o agudo ele não espalha igual o grave. Porque o comprimento da onda, se você for estudar física, é uma onda mais larga, ela sustenta um pouco mais. Enfim, não vou entrar em detalhes da física, né? Até porque eu não sou muito bom nisso, mas é a única aula de física que eu lembro. Mas presta atenção aqui na prática. Vou tocar uma nota aqui na região aguda. Pronto. Morreu. Vamos tocar a mesma nota, o Lá, aqui no grave. Isso aqui já prova o poder do grave. Percebe que sustenta muito mais? Até agora ainda tem um fundinho de grave aqui que eu estou escutando no meu fone. Então, quando você for tocar, se você explorar mais o grave, você vai conseguir preencher mais. Só que aí você tem que tomar um cuidado. Presta atenção. Quando você está tocando com banda, se o grave já está lá no baixo, o cara fazendo legal, explora outras regiões para um complementar o outro, não dar conflito e a música ficar bacana. Só que às vezes você vai tocar aqui e vai estar legal. Às vezes você vai tocar aqui e vai sentir, cara, está vazio meu som, está sem graça. Aí é a hora de você falar, opa, eu posso explorar o grave. Então, deixa eu ir para uma região mais grave. Isso aí é um dos pontos. Outro ponto. Volta. Isso aí é uma das situações. Uma outra situação, que aí assim, você pode explorar o grave à vontade, é quando você estiver tocando sozinho, só com uma voz. Eu vou até soltar aqui uma música, um playback do coral Kemuel. Só o coral Kemuel não precisava nem de mim tocando aqui, mas eu vou colocar junto para você ver como que eu posso explorar e não dar conflito. Só isso. Vamos para a região mais aguda. Fica faltando, ó. Por mais que você marque. Sacou? Então, por mais que você marque no teclado, vai ficar faltando. Então, o primeiro ponto de você preencher as músicas no teclado é explorar a região grave. O segundo ponto é você explorar os timbres do seu teclado. Talvez você vai falar assim, pô, Thiago, eu não tenho um Norde igual esse aí seu. Para você é fácil falar, irmão. Isso aqui que eu faço no Norde, eu já fazia no meu PSR 550 Yamaha, que eu tinha aí há uns 15 anos atrás. Eu já fazia também no Juno DI, que eu vendi tem pouco tempo agora. E agora só transferi o meu conhecimento para o Norde. A única diferença do Norde é que tem uma qualidade melhor de som. Os recursos de poder juntar timbres é o que tem em outros teclados também. O que eu recomendo? Principalmente na igreja, cara. A gente toca. Em vez de você tocar só com o piano, às vezes o piano por si só vai ficar vazio, e você vai sentir a necessidade de preencher com algumas coisas. Mas não é o momento de você preencher, fazendo muitas notas, por exemplo. Aí é a hora de você jogar um pad. Olha o som de pad. Vou deixar só o pad. O pad é esse som de ambiência. Imagina você juntando com o grave. Que desce como fogo Vem como em pentecoste Olha que massa. Sacou? Cara, o pad, na maioria das vezes, ele já funciona bem legal. Mas você também pode explorar outros timbres. Por exemplo, algum outro tipo de piano. Talvez você coloque lá, por exemplo, um piano elétrico. Ou então, você pode colocar um strings também. Tá? Ó. A diferença é que o strings, ele vai ficar um pouquinho mais limitado, porque ele é um som que tem mais ataque. Tá? E aí, quando você quiser seguir a terceira dica que eu vou te falar, o som do strings vai dar uma embolada. Tá? Então, o segundo passo pra você preencher é explorar o timbre. Mas eu vou te dar uma dica bônus. Vem comigo. No meu teclado eu tenho uma função, e talvez você vai falar assim, pô, Thiago, o meu não tem. Fica tranquilo. Meu teclado tem uma função, que é o reverb. Se liga só, eu vou tocar aqui, ó. A nota fica seca. Quando eu ativo o reverb, o reverb ele é uma ambiência, ó. Tá vendo como que já ficou top? Ele espalha mais o som. Se você tiver o seu recurso no seu teclado aí, por exemplo, um teclado sintetizador, utiliza, beleza? Agora, se você não tiver, cara, a maioria das mesas de som da igreja tem esse recurso de reverb. Até mesmo aquelas mesinhas analógicas, pequenininhas, tá? Então, dá um grauzinho lá na mesa de som, coloque isso aí que vai ficar show de bola também. Se você sentiu o som seco, tem igreja que espalha tanto som, que aí já é um reverb natural. Aí você não precisa, senão vai embolar muito mais, beleza? Agora, a terceira e última dica, e eu acho que é uma das mais valiosas. Pra você preencher as músicas no teclado, se você tiver o grave, aí, ó, vai ficar top. Ah, Thiago, meu teclado não é grande igual o seu. Baixa uma oitava nele, você pode ir no transpose menos 12, ou então ativa o botão de baixar uma oitava no seu teclado, beleza? Já fica a dica aí também, valiosa, hein, gente boa? Merece o like. Clica no like aí. É o seguinte, se você tiver o grave, se você explorar aí o pé de um strings, e juntar com a terceira dica, que é os dedilhados, mano, aí já era. Se liga só como que ficaria essa música. Espírito, Fica por aí. Não é sempre que você vai encaixar os dedilhados. Mas, quando a música está crescendo, é uma excelente ferramenta você colocar movimento. E existe uma forma muito simples de você fazer dedilhados. Quando eu falo simples, você tem que entender que simples é diferente de fácil. Tudo que é novo para você começa difícil. Quando você entende como fazer, sai do difícil para o simples. O simples é quando você sabe o caminho. Tem muita gente que sabe o caminho para emagrecer, por exemplo, mas não faz, mas é simples. Agora, sair do simples para o fácil é quando você pratica e coloca em prática. Você quer aprender dedilhados? Então, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, vai aparecer em algum lugar, uma live que eu fiz com três dedilhados obrigatórios para você usar em qualquer música da igreja. Bora fazer a diferença na igreja. Se você curtiu esse vídeo, já vai clicando em gostei. Compartilha para algum amigo, algum tecladista que você conhece que pode ajudar também. Se inscreva no canal. E se você quiser me acompanhar no Instagram, é arroba thiagomacedo.tm com TH. Fechou? Vamos com tudo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado.